O meninão tá feliz, ó Comprou um fone, pau Agora é top, mano Fala, legada, beleza? Esse aqui é o Kinego Viagem Eu tô aqui na Best Buy Eu vou mostrar um pouco dessa loja que os brasileiros Tanto amam pra vocês aqui Com preços ótimos, de eletrônicos, de tudo possível Que tem aqui E é isso, gente, dá uma olhada na loja Eu vou dar uma dica bacana pra vocês Então se inscreve no canal, já deixa seu like Que eu vou dar uma dica bem legal pra vocês aqui Beleza? Eu vou mostrar um pouquinho dos produtos E o Gran Finale Vai ser a minha dica pra você Ter os melhores preços aqui na Best Buy, dá uma olhada Você encontra diversos tipos de produtos Aqui como o Funko, por exemplo Por 9 dólares Algumas opções A loja é bem separada Logo que você entra lá pela porta Do lado direito você já encontra celulares Capas, carregadores e tal No fundo à direita você vai começar a encontrar Itens de videogame Funkos, bonecos e tudo de videogame Relacionado ao videogame Fones de ouvido De videogame aqui Muitas coisas Muitas coisas mesmo Jogos Na direita lá você encontra Computadores e notebooks Também muita variedade De computadores e notebooks De todas as marcas possíveis Com ótimos preços Acessórios, mouse, teclado De todas as marcas possíveis Também você encontra por aqui Ou seja, aqui é a casa dos eletrônicos Gente Quer comprar eletrônico Placa de vídeo HD Fones Impressora Equipamento de som Para carro Aí também aqui você encontra um pouco de brinquedos Não é uma grande variação de brinquedos Mas você encontra Então se você precisar de alguma coisinha Para levar de presente com alguém também Você vai achar por aqui Jogos de videogame Playstation 4 PS4 Pro, por exemplo R$3,99 O PS4 normal R$2,99 Controles por R$64 Vamos lá, Fabio O que tem aí de legal? A febre do momento é Alexa Da Amazon Cadê ela? É um desse? É o Echo É o Echo Mas tem esse Tem a Alexa também E tem a Alexa E tem um do Google agora Que eles fazem tudo para você Ah, sim A casa automatizada, né? E aí você faz assim Ah, Alexa Eu quero ouvir uma música É a pessoa É, é verdade É muito top também Muito top Muito top Bom, vamos mostrar a outra parte também aqui Que é o lado Esse é o lado todo de informática Computador e tal Do outro lado Você encontra tudo para casa Então, batedeira Cafeteira Tudo que vocês desejarem comprar para casa Também você encontra E no meio Tudo para fotografia Câmeras, lentes Cases Tripés Ó, baterias extras Tá vendo? Filtros Muitas coisas Iluminação Tudo para câmera Você encontra no meio Drones também É tudo no meio E para cá Máquinas de lavar Ventiladores Inclusive esses ventiladores Aqui são incríveis, né? Que é aquele ventilador Que é vazado, né? Última tecnologia Mas é muito caro ainda, gente R$3,99 Um ventilador desse R$4,99 Ainda não é tão acessível assim, né? Olha esses ar-condicionado Pequenininho de sala Muito top, né? R$229 Dá vontade de levar tudo, né, gente? Mas não dá para levar Porque Infelizmente o Brasil Não nos permite, ó Eu sou louco Para levar uma dessa É um frigobar Com mini freezer Sou apaixonado por isso, né? Olha só Cafeteiras Vários tipos de cafeteiras Micro-ondas Muita coisa, gente Muita mesmo A dica da Best Buy É a seguinte Se você entrar na loja E quiser comprar Produtos com preços da internet Você consegue Ou seja Olha o menino feliz ali, ó O menino está feliz, ó Comprou um fone, pau E é o seguinte, então A dica da Best Buy É o seguinte Se você encontrar um preço melhor Na internet Você apresenta na Best Buy E eles cobrem o preço Então você não precisa Ficar se deslocando Ou falando Putz, não quero comprar aqui Porque está um pouquinho mais caro E lá está um pouquinho mais barato Mostra o preço para eles Tem que ser grandes lojas, tá? Então você apresenta O site da BH Photo de Nova York Walmart Amazon Você mostra para eles E fala assim Olha, eu tenho um preço melhor Nesses sites Mas eu gostaria de comprar aqui Vocês cobrem o preço? Quase que 100% Das vezes eles cobrem o preço Então eles cobrem O que eu digo é assim Eles chegam no preço Que você encontrou, tá? Eles não vão fazer mais barato, não Tá? Isso para qualquer produto, gente Qualquer produto Entrou Chama o atendente Fala, ó Eu tenho um preço melhor na internet Só que eu quero comprar com vocês Vocês cobrem esse preço? Eles vão cobrir Beleza? E outra dica é Você já comprou o produto Você foi embora Encontrou um preço melhor Volta aqui com a nota fiscal Mostra para eles E fala, olha Eu vou devolver Porque encontrei um preço melhor Eles vão te devolver o dinheiro Da diferença Ou vão te devolver o seu dinheiro total E você compra em outro lugar Tá bom? Então aproveita isso na Best Buy Porque é uma dica top E é isso, gente Beleza? Então se você gostou Deixar aquele likezão Se você não gostou Deixar também Que é nóis Até mais A gente não está de brincadeira A gente não está de brincadeira Então é o seguinte A gente vai parar em vários fast food E vamos experimentar em vários fast food Vamos para mais um lanche agora Agora o bicho vai pegar Vamos nessa O bicho vai pegar